Teve início o Festival da Cajuína, que nessa edição também traz exposições de bebidas e produtos regionais, como doces, castanhas, licores e uma vasta variedade de cachaças artesanais. Josibel Bezerra participa desde a primeira edição do Festival. Desde a primeira edição do Festival da Cajuína, a Coca-Jup já participa. Tivemos, infelizmente, essa parada por conta da pandemia, que não houve aqui. O ano passado houve um formato um pouco diferente em Picos, que foi um sucesso. E a gente volta hoje aqui para Teresina, para esse festival. Acreditamos que será um evento bastante produtivo, porque é um momento em que a gente mostra as potencialidades que tem do caju. Não apenas a cajuína, mas a castanha, como nós temos aqui vários tipos de castanha. E a culinária do caju, que dentro do evento a gente vai poder ver. Já a empreendedora Luana está participando pela primeira vez. Estamos muito felizes pelo convite, porque é um momento importante dos empresários mostrarem os seus produtos. E também serem conhecidos também no Piauí e fora do Piauí também. João Vitor trouxe vários produtos para serem expostos. Entre eles, a cajuína, que dá nome ao festival. É muito importante, porque a gente está mostrando nossos produtos, são feitos no Piauí, dentro do nosso estado. Fabricado no Ipiranga do Piauí é importante para nós, por conta das vendas, que é melhor para a gente também. Para o Piauí ver, fora também do Piauí ver, que nós temos uma qualidade no produto, né? Que é feito no Piauí, no Ipiranga, que tem 46 anos no mercado. Segundo o presidente da cooperativa CajuESP, no Piauí existem mais de 3 mil produtores de cajuína, que gera 30 mil empregos. E ressalta que o festival é uma oportunidade desses empreendedores divulgarem seus produtos e ajuda a fomentar a economia local. A cajuína é um patrimônio cultural brasileiro nosso, a cultura nossa, a caju cultura é a maior fonte de renda da cultura familiar de fruta do estado, gera mais de 30 mil empregos no estado. Eu sempre digo que todo povo tem um pezinho de caju no quintal, né? Então, acho que a gente unir as cervejarias com as cachaçarias e a cajuína, a gente fica cada vez mais forte, mostrando para a população nossa que nós temos produto de qualidade, produto que as pessoas às vezes não conhecem. Aqui nós temos tudo quanto é de comida do caju, ali tem comida do caju, aqui tem castanha, tem cajuína, que assim, é um monte de licores, assim, mel, nós botamos tudo que vem assim, porque o nosso estado é um estado muito rico e as pessoas têm que conhecer a riqueza do nosso estado. Durante o festival, também foi lançado oficialmente o selo de procedência da cajuína, que será usado somente por 10 marcas da bebida. A Procajuína é uma associação que hoje está associada a ela as 10 maiores marcas de cajuína do Piauí. Significa o quê? Significa que a gente, esses produtores, fazem cajuína de uma forma toda especial, a forma piauiense de fazer cajuína. Portanto, nós conquistamos, ao longo de alguns anos, nós conquistamos o selo de indicação de procedência dessa cajuína. Em todo o Brasil, só o Piauí tem esse selo. O festival acontece desde o ano de 2009. Sempre é realizado nesse mesmo shopping na Zona Leste de Teresina. E nesse ano de 2023, segue até o dia 26 de agosto, com uma vasta programação para o público que marcar presença, incluindo exposições de cajuínas e muitos shows musicais. Esse ano, a gente resolveu ampliar esse leque. Então, ficou o festival da cajuína e das bebidas regionais do Piauí. A gente vai ter, desde falas do Ministério da Agricultura, falando sobre o registro de bebidas, passando pela Secretaria da Fazenda, que vai falar sobre os impostos na bebida. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti